Boa tarde, Débora. Nas próximas horas vai ter entrada na justiça um pedido de intervenção junto à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, a CBDA. O mandato do atual presidente Cuaracinunes, que está no cargo há 29 anos, terminou no último dia 9 de março, mas ele permanece no comando diante de um impasse jurídico que trava as eleições por um novo mandatário. Os argumentos usados na ação pela intervenção apontam a inoperância da confederação atualmente, mostrando que os atletas das categorias de base ainda não têm os seus índices de participação em competições nacionais para 2017, não têm calendário definido e confirmado, o Brasil não vai participar dos mundiais de nado, sincronizado e polo aquático, além da prestação de contas não aceitas pelo Tribunal de Contas da União. Hoje, outras duas ações correm na justiça. A primeira foi um pedido encabeçado pela nadadora olímpica Joana Maranhão contra a nomeação da Comissão Nacional dos Atletas, que foi considerada irregular pela justiça. A sentença foi emitida para suspensão do pleito à presidência da entidade até que se regularize essa comissão. São cinco atletas, um representando cada modalidade. Natação, águas abertas, saltos ornamentais, nado sincronizado e polo aquático. Com um presidente eleito em nome dos cinco com direito ao voto de Minerva em caso de empate nas eleições à presidência da CBDA. Só que a escolha desses nomes da comissão não foi feita de forma democrática, através do voto dos atletas filiados, como lembra Joana Maranhão. A gente vê um movimento no Brasil inteiro de vamos acabar com a corrupção, vamos combater. E aí atletas que, teoricamente, deveriam embasar essa luta, topando fazer parte de uma comissão sem voto designada pelo presidente. Eu falei, aí não. Algumas pessoas falaram assim, ah, eu acho que Joana não pensou na natação, porque agora a eleição está suspensa e não temos data de competição. No ano passado, a gente quase ficou sem competição e ninguém também fez nada. Internamente, a entidade acredita que o voto da comissão dos atletas não vai fazer nenhuma diferença. As novas eleições começaram hoje também de forma online e a entidade publicou um edital convocando para uma Assembleia Geral extraordinária, ou seja, que não vai tratar dos temas eletivos, para tratar, entre outras coisas, de uma mudança de estatuto. Isso pode influenciar na segunda ação que está na Justiça, que foi movida pela chapa da oposição, encabeçada pelo candidato Miguel Canhoni, e tenta provar a inelegibilidade da chapa da situação. O candidato é Sérgio Silva, presidente da Federação Baiana, que possui irregularidades em sua administração no Estado, como explica o advogado Marcelo Juca. Sérgio tem uma condenação transitada em julgada no município de Feira de Santana por não ter prestado contas de dinheiro público para a federação que ele é presidente. Então, de acordo com a Lei Pelé, aqueles que têm suas contas reprovadas, que são inadimplentes em prestação de contas por decisão administrativa transitada em julgado, é inelegível durante dez anos a um cargo diretivo em entidade de administração de desporto. No entanto, Débora, caso essa mudança de estatuto ocorra segundo o que quer a Assembleia da próxima semana, a chapa do Sérgio pode se tornar elegível e ele concorreria normalmente a essas eleições. Hoje a situação, a chapa da situação, conta com o maior apoio das federações estaduais, portanto teria vantagem. Internamente, Débora, há uma consciência de que o ano de 2017 está perdido para a natação brasileira e para todas as modalidades aquáticas. Hoje todo o planejamento está parado. A principal competição do ano, o Mundial de Budapeste, vai acontecer em julho e a determinação inicial é de que apenas oito atletas da natação vão ser levados para economizar nos gastos. Só em comparativo, o último Mundial teve mais de 30 atletas. Recentemente, o principal patrocinador, os Correios, renovou com a CBDA com uma redução de quase seis milhões de reais por ano nos valores pagos. A nadadora de águas abertas, Apoliano Kimoto, é a única medalha da Confederação nas Olimpíadas do Rio, perdeu boa parte também dos seus patrocínios e também de apoio e tem financiado do próprio bolso os profissionais que trabalham com ela, contando com uma parceria da CBDA e do Comitê Olímpico Brasileiro para custear as suas competições internacionais, Débora. Enfim, o cenário é esse da natação e dos esportes aquáticos brasileiros, uma situação muito complicada, sem competição, sem índices, enfim, está tudo travado, tudo parado. É um ano considerado, como a gente disse aí, perdido para esses esportes aqui no Brasil. Maira Siqueira, então são quantos processos no total? No momento 3, 1 teve entrada hoje na Justiça para a intervenção, ou seja, tiraria todo esse pessoal, toda a diretoria atual que tem esse presidente há 29 anos e entraria um interventor neutro, alguém que está ligado ao COBE, que está ligado à Federação Internacional de Natação, que está ligado ao Ministério do Esporte para administrar, para cuidar da confederação neste momento. É algo que aconteceu recentemente com a Confederação Brasileira de Basquete, porque também teve muitos problemas e estava também muito atrasada em suas contas e diversas situações aí e perdeu, então o presidente perdeu o poder e foi nomeado interventor. Agora a CBB já teve uma nova presidência. A CBDA aguarda todos esses embrólios na Justiça para que possa ter o seu novo presidente nomeado. Maira Siqueira, você que já foi atleta, isso interfere no rendimento do atleta? É uma confusão, um embrólio jurídico, mas que afeta as entidades que são as entidades que dão suporte para os atletas. O que interfere diretamente, sem a menor dúvida, Débora, é que eles não têm calendário, eles não têm competição. E a gente fala de categorias de base, a gente tem desde os 7, 8, 9, 10, 12, 13 anos que as crianças deveriam ter campeonatos nacionais, são os campeonatos mais importantes, é toda uma preparação de atletas, a gente está falando de atletas futuros, olímpicos, que não têm competições nacionais, que são as competições mais importantes. Talvez possam ter nas suas federações, mas não têm competições nacionais. E isso também falando de seleção brasileira, você levou mais de 30 atletas para o Mundial, o Mundial anterior, para as Olimpíadas também, o Brasil teve mais de 20 atletas, e nessa edição você vai levar apenas 8 por uma questão de gastos, de corte de gastos, tudo isso afeta muito o planejamento. Os atletas se acostumaram a fazer clínicas e competições no exterior e não podem, então tudo isso afeta demais o rendimento. É um ano para se esquecer na natação brasileira, e sem dúvida nenhuma a gente está apenas em março, mas isso afetou o planejamento da temporada inteira, Débora. Obrigada pelas informações, essa foi Maíra Siqueira em São Paulo, vamos ao repórter CBN.